Tecidos leves, tem também aquela mistura gostosa de tecidos como jeans e seda, por exemplo, aqui na Palanque do 48. Até o 56. Quatro vezes direto da fábrica, hein gente, no domingo? Cinco vezes para o cliente show e touro. Cinco jaquinhos para você, agora olha só o preço, por R$29,00 tem... A blusinha estonada, também nós temos a ciganinha e a sainha jeans, cada peça R$29,00. Olha, porque direto da fábrica para você, Palanque, coleção lindíssima para você conferir, são quatro endereços e a loja nova de Pinheiros, viu gente? Aqui, Alfredo Pujol, 157 Santana, 69792176. Não perca a Palanque do 48 ao 56. Vem.